Essa é a reforma da Previdência? Não. Reforma da Previdência. Se não é boa para os brasileiros, não é boa para o Brasil. Partido Socialista Brasileiro, PSB. Essa é a reforma da Previdência? Não. Reforma da Previdência. Se não é boa para os brasileiros, não é boa para o Brasil. Partido Socialista Brasileiro, PSB.